Bom dia, Alex Santos, João Fernandes, ouvintes do Interação 98, manhã de sexta-feira, estamos aqui nas Óticas de Nis, que fica aqui na rua Doutor Pedro Medeiros, aqui na rua da Feira, no centro da cidade de Santa Cruz. E aqui você encontra tudo em lentes, armações, óculos de sol, óculos de grau. Está precisando trocar os seus óculos? Fale com quem entende do assunto. Nas Óticas de Nis você encontra atendimento personalizado, melhores marcas, melhores lentes, facilidade para pagamento e facilidade para você realizar o seu exame de vista. Esse mês de setembro, as Óticas de Nis estão com uma promoção maravilhosa. Vamos conversar com a Júlia, ela traz mais detalhes dessa promoção aqui das Óticas de Nis. Bom dia, Júlia. Bom dia, Rosiane, bom dia a todos os ouvintes, clientes e amigos da Ótica de Nis. Isso mesmo, neste mês, você que já tem a sua receita, o seu exame de vista em mãos, ganha na hora R$ 150,00 de desconto comprando óculos com a gente. Então, você que já tem o seu oftalmo de preferência, fidelizado, que gosta sempre de estar consultando com ele e não abrir mão, você vai lá, faz o seu exame e quando vir aqui é só trazer receitinha que já ganha R$ 150,00 de desconto. Maravilhoso, porque aí você já ganha aí um belo valor de desconto para poder economizar e comprar seu óculos. Muito bem, na compra dos óculos exclusivos da D-Collection, também concorre a prêmios? Concorre a prêmios. Esse mês de setembro, as Óticas de Nis estão com uma promoção incrível, porque é um mês de consumidor, né? E visando presenteá-los comprando um óculos exclusivo, que esse óculos dessa marca só vende nas Óticas de Nis. Da D-Collection, você concorre a 10 iPhone 15. Então, quem não quer aí ganhar um celular super moderno, comprando apenas um óculos? Então, mais uma oportunidade. Muito bem, vem para cá, vem para as Óticas de Nis, né? Para aproveitar essas ofertas e promoções desse mês do cliente, né? São diversos oferecimentos aqui nas Óticas de Nis, né? Diversos serviços, você encontra lentes, óculos, armações, consulta de vista, não é isso? Isso, de consulta de vista. Aí, o Alisson vai falar que a gente vai ter um atendimento amanhã e ele pode trazer mais informações para todos vocês. Muito bem, vamos conversar com o Alisson também a respeito do agendamento, né? Para as consultas de vista. Periodicamente, tem um óculos aqui para atender nas Óticas de Nis. Bom dia, Alisson. Bom dia, ouvintes do Interação 98. Amanhã, dia 14, a gente vai estar com o exame aqui na Boa Saúde, não é isso? O exame vai começar amanhã a partir das 8 horas. A gente se estende até o meio-dia, certo? Exame por ordem de chegada. Quem não marcou o exame ainda, manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp, que a gente vai e marca o exame. Existe um pessoal, né, que não tem disponibilidade no sábado. Fala também com a gente e a gente vê se consegue um outro dia, né? Para que essa pessoa possa também fazer o seu exame, viu? Fazer o agendamento através do Dinizap, né? Você pode reprisar o número? Rapaz, eu acho. Vou deixar com a Júlia. Isso, 96085812 é o nosso Dinizap. Se você quiser agendar durante a semana. Mas amanhã tem o exame, amanhã ele é gratuito, Rosiane. Então, na compra do óculos, não paga o exame de vista. Semana que vem, a Semana do Consumidor, já vou deixar adiantado, metade da loja vai estar pela metade do preço. Então, esse mês está com diversas oportunidades. R$150,00 de desconto, metade da loja com metade do preço só semana que vem, na Semana do Consumidor, e o sorteio do iPhone. Então, quer comprar um óculos, quer ser feliz, atendimento de coração, vem para as óticas Diniz. Muito bem. Obrigada, Alisson. Quer lembrar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Para quem não segue a gente ainda no Instagram, né? A gente tem o nosso Instagram também lá no... É... Arroba, ótica Diniz, SCRN, né? Isso. Quero mandar também um abraço para o pessoal do sítio, da zona rural, certo? Que são os nossos clientes que passam aqui, que têm um carinho com a gente. Justamente são esses pessoal que amanhã vêm para o dia da feira. Às vezes, na correria de vir para a feira, já passam aqui e já fazem o exame. Viu? Um forte abraço para o pessoal que está aí na zona rural. Pessoal de Serra Verde, Campo Redondo, Lages Pintadas. Deixa o nosso abraço. Muito bem. É amanhã, dia de feira, né? Aqui na cidade de Santa Cruz. Já dá uma passadinha aqui na Zótica Diniz e vem conferir as ofertas, né, Júlia? É isso. Muito... É isso mesmo. Muito obrigada. Um excelente sábado e que Deus abençoe a todo mundo. O horário de funcionamento amanhã. Hoje, amanhã... Pronto. Na semana, de 7h30 às 5h30, não fechamos para almoço. E no sábado, de 7h30 até 2h da tarde. Muito bem. Então, obrigada, Júlia. Muito obrigada. Que agradeço sempre a parceria das Óticas Diniz com a Rádio Santa Cruz FM. Obrigada, Alisson. A gente que agradece a parceria também com a Rádio 98 FM. Então, vem aproveitar essas ofertas que a Zótica Diniz traz para você nesse mês do consumidor. Vem ser feliz aqui nas Óticas Diniz. Rosiane Rocha, das Óticas Diniz. Apoio técnico do Chegas Gavião para o programa Interação. Obrigada, Júlia.